No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como excluir um vídeo do Tik Tok que travou durante o envio. Está enviando um vídeo no Tik Tok, mas ele travou durante este envio e não sabe como excluir? Isso, 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 isso. Hoje vamos ensinar uma dica de como excluir este vídeo que falhou ao ser enviado no aplicativo. Os vídeos com falha no upload chegam a carregar alguma porcentagem, mas não passam disso, impedindo que você publique outros vídeos. Eles também ficam travados no canto superior esquerdo do aplicativo. Como excluir um vídeo que estava sendo enviado no Tik Tok, mas travou? Passo 1. O primeiro passo é certificar que o vídeo realmente travou durante o envio. Acesse o seu aplicativo do Tik Tok, clique em perfil e verifique que o vídeo não apareceu na sua área de criador. Para ter 100% de certeza, clique em amigos e verifique se a janela de envio aparece travada em alguma porcentagem no canto superior esquerdo da tela. Passo 2. Com isso verificado, saia do aplicativo e feche-o, arrastando-o do menu de aplicativos abertos em seu aparelho. Passo 3. Ache onde está o ícone do aplicativo do Tik Tok e toque sobre ele segurando por 3 segundos até que apareçam as opções relacionadas a ele. Em alguns celulares aparecem opções como selecionar, remover, desinstalar e outros. Clique sobre as configurações do aplicativo. Em celulares Samsung, essas configurações são acessadas através do símbolo de I, dentro de um círculo, logo ao lado do nome do Tik Tok. Passo 4. Após abrir a tela de configurações do aplicativo, localize a opção Forçar Parada. Clique sobre ele e aguarde alguns segundos. Feche esta janela e pronto. Basta acessar o Tik Tok e o vídeo irá reiniciar o upload. Caso queira excluir o vídeo, basta esperar o upload concluir e então acessar o perfil. Clicar sobre o vídeo que deseja excluir. Clicar nos 3 pontinhos horizontais no canto inferior direito do aplicativo. E depois clicar sobre excluir, colando para o lado as configurações do vídeo. Pronto. Gostou desse vídeo? Deixe o seu like. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Deixe os seus comentários. Compartilhe com seus amigos. Tem vídeo novo toda semana. Até a próxima. Fui!